E vai caminhando, vai caminhando E vai caminhando, cala a fúria tá passando E vai caminhando, vai caminhando E vai caminhando, cala a fúria vai passando E vai caminhando, ô bora, ô bora, ô cala a fúria tá passando E vai caminhando, vai caminhando Meu pagode é massa, olha o swing, vem Viruxinho pra lá, ô viruxinho pra cá O pau tá lá, pra cá, pra lá, pra cá DJ Maté, vai mãe, vai Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Olha o swing Tá rolando um jeito novo que você vai se amarrar A TV, a Karine já tá pronta pra sentar Tá rolando um jeito novo que você vai se amarrar Bota a pagodão.net Vai mãe A TV, a Karine, a Karol e a Ingrid A TV, a Karine, a Karol Henrique, pagodão massa A Anip e a Karine Pode sentar, sentar Pode sentar, sentar Pode sentar, sentar Olha a CD Pode sentar, sentar Pode sentar, sentar Pode sentar, sentar Suabusica.com Universa Xelo Black Léo C3 Moral Galera de Feira de Santana Pode sentar, sentar Galera do Q, esse é o site, brother Olha o swing